Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Enche-me igual o Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Enche-me igual o Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o Senhor As minhas mãos eu quero levantar E em louco te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do meu coração As minhas mãos eu quero levantar E em louco te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do meu coração eu quero ser Diante do teu poder Diante do teu poder Diante do teu poder Diante do teu poder